É como a gente é uma banda rodástica, assim, não tem uma guitarra já desafinada, assim, afinada no outro tom, então a gente vai mudar agora. Vou fazer duas músicas com outra afinação, olha que chique. E daí fica todo louvado, faz uma coisa linda, eu adoro isso. Essa é uma música cuja letra é parceria da tromba com o poeta pro Rio Fulano. A gente vê aqui, a gente vê o bolo. A gente vê aqui, a gente vê o bolo. 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí